Muito bem, respeitável público! Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando a edição deste pequeníssimo programa. Eu tô aqui. Podia ter faltado, mas tô aqui. Bernardo Veloso! Goooool! Dando desafinada, Goro em Vietnã! Caramba! Neste confinamento, experimente sua calça jeans a cada três dias, porque o pijama é traidor. O pijama tem elástico. É verdade, Jafa, é verdade. Muito bem, senhores, e hoje com psicoterapeuta Carlos Florencio. Façam suas perguntas. O Carlos Florencio é o nosso convidado psicoterapeuta. Daqui a pouquinho ele vem pra bater aquele papo com a gente bem legal. Morte e a sopra. Energia noventa e sete. Programação, agora sim, acho que de forma definitiva, vamos com o doutor Carlos Florencio, psicoterapeuta. Bom dia, doutor Carlos, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. E com vocês aí? Graças a Deus, tudo bem. Vamos lá, pra aquelas pessoas que não sabem, doutor, o que faz um psicoterapeuta? Bem, psico já fala mente, né? E terapia significa, no latim, o curador. Então é um curador da mente do homem, né? Então, basicamente, o que nós fazemos é fazer todo um processo de, dessa mente, ficar mais favorável à vida da pessoa, né? Então há uma tendência das pessoas, por vezes, não entenderem muito bem como é que funciona o seu processo mental, a sua análise, o seu processo cognitivo, a sua inteligência. Há uma tendência do inconsciente interferir bastante na vida da pessoa, e a pessoa, como não tem essa habilidade de saber como funciona essa mente, como ela pode trabalhar essa mente de maneira a favorecer a ela mesma, então o psicoterapeuta, ele ajuda justamente a analisar esse comportamento, essa atitude, essa forma de pensar, a forma que a pessoa sente, como ela interpreta as experiências da vida dela, e como ele pode gerar soluções para romper com barreiras, com problemas, com conflitos, com traumas, com situações que estão presas nesse inconsciente e não só. Então, dentro da psicoterapia existem algumas outras vertentes, né? Eu acabei me especializando muito na área do inconsciente, porque, para mim, é ali que mora todo o perigo, né? Porque, como é inconsciente e é algo que nós não dominamos, porque, normalmente, quando nós dominamos nós estamos conscientes, por vezes, quando você tem, lá nesse inconsciente, algum acordo que você assumiu, porque, ao ter acreditado em alguma coisa, você automaticamente passa o inconsciente a meio que dominar você por meio daquele mecanismo, né? Ou seja, você passa por um trauma, onde nesse trauma você se sentiu desvalorizado, por exemplo. Você pode ter a tendência de carregar essa desvalorização ao longo de toda a sua vida, né? E aí você pode querer, o tempo todo, mostrar que você tem valor. Então, você pode ser uma pessoa que gosta muito de atingir resultados, pode ser um grande empresário. A questão é que a pessoa, às vezes, ela até conquista, mas lá o inconsciente vai estar sempre aquela vozinha dizendo você não é bom o bastante. Então, nós psicoterapeutas, e especialmente na minha área, eu vou lá para tirar essa voz, né? Para tirar esse comando que faz com que a pessoa replique as suas experiências. Então, ela pode, às vezes, até estar expandido em algum setor da vida dela, mas ela tem uma tendência a repetir um certo padrão. Eu entendi. Entendeu? Eu tive uma ex-esposa que quando, por exemplo, a atitude que a pessoa faz inconsciente, ela pode ser julgada. Por exemplo, eu, eu estava dormindo lá, estava inconsciente, eu mongava. Aí minha ex-esposa me cutucava e me brigava comigo, mas eu estava inconsciente. Estava inconsciente. Estava inconsciente, é. Você não sabia que você estava roncando. É, isso é uma boa, é uma boa. Digamos que você nunca é culpado quando você age com consciência. Nesse caso, você não é culpado por roncar, mas o ato do ronco saiu de você. É uma manifestação tua, portanto, você é responsável, mas não culpado. É verdade. Obrigado, doutor. Agora, doutor, eu sei que com essa pandemia e a coisa ficou bem complicada, até inclusive para o senhor atender no consultório, acho que não era possível, mas deve estar atendendo. Eu já atendia muito online, sabe, para te falar a verdade, porque eu atendo pessoas da Inglaterra, eu atendo em inglês, eu atendo muitas pessoas de Portugal, porque eu morei lá há 10 anos, então eu sou bem ativo na parte e saio um pouco fora do padrão. Então eu já atendia bastante pessoas por conta de palestras e viagens minhas, então para mim isso não alterou muito. Claro que o presencial sempre tem outra força, mas para mim funciona igual o online. e eu acho que nós temos, nós agradecemos aí, só um adendo assim, só uma parte para fazer esse agradecimento. Nós agradecemos a todas as pessoas da saúde, mas acho que nós esquecemos de agradecer as pessoas de TI, né? Porque, por exemplo, hoje eu estou dando essa entrevista da minha casa e vocês aí, então o pessoal de tecnologia da informação, imagina essa pandemia sem a tecnologia da informação que nós temos hoje, nós estaríamos no caos total. Então, assim, temos que realmente aplaudir e agradecer a esses profissionais, porque eles facilitaram bastante a nossa vida nesse momento de pandemia, inclusive para que eu possa também dar consulta online. É verdade, porque, olha, vou dizer uma coisa, se não fosse essa tecnologia toda avançada, eu não sei não, cara. A gente ia morrer de fome, viu? Ia morrer de fome, muita gente ia morrer de fome. Doctor, 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 as pessoas se procuram mais pelo lado profissional ou pelo lado pessoal? Olha, querido, é assim, eu trabalho há 30 anos como terapeuta, né? Então, já me apareceram de tudo, né? Então, dentro disso é tudo. Há uma tendência de nós falarmos que o homem procura um terapeuta para resolver as suas crises financeiras, né? Aquilo que ele quer atingir na vida, os seus desafios e tal. E mulher procura um terapeuta porque ela precisa de um homem, né? É na parte emocional, então. Exato, né? Então, é assim, são objetivos um pouco diferentes. Hoje em dia, como a mulher é um pouco mais empreendedora, eu também tenho muitas mulheres executivas de alto escalão que elas me procuram por quê? Porque, como eu especializei-me na área do inconsciente e mecanismos de auto-sabotagem e por que a pessoa trava e fica repetindo os mesmos processos, inclusive eu tenho uma terapia que trata muito pessoas com síndrome de burnout, né? Que é o excesso de cobrança e uma necessidade de auto-afirmação e isso é tudo decorrente desse processo formado lá nesse inconsciente. Então, eu tenho obtido com a minha técnica bastante curas e bastante transformação desses padrões. Então, as pessoas são diversas. Para você ter uma ideia, eu tenho pacientes de 90 anos e eu tenho pacientes de 14. Então, senta na minha frente uma pessoa que pode ser uma pessoa, uma empregada doméstica, como pode ser um CEO de uma grande multinacional. E tem pessoas que fazem, às vezes, economia para poder fazer uma terapia comigo porque sabem que eu sou bom em resolver essas questões que travam a vida. Então, é muito variado. É homem, é mulher, é tudo. Até outros gêneros também já tratei. Basta você estar em crise com alguma coisa, né? Então, o meu trabalho é muito de romper com os limites. E eu digo sempre que o universo nos colocou aqui, né? A Mãe Natureza nos colocou aqui, nos deu um aparato que é a mente, que é a emoção. Nós usamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Ele nos deu, basicamente, como se fosse um Porsche e nós utilizamos esse Porsche como se fosse um Fusca. Portanto, nós não temos a consciência das nossas próprias aptidões e dos nossos próprios valores e do quanto nós podemos atingir de resultados favoráveis a nós mesmos. Porque não utilizamos de todas as nossas capacidades, né? Então, o ser humano ainda é um ser muito místico e oculto nas suas habilidades totais a serem exploradas. E eu acho que nós temos ainda muita coisa que aprender com nós mesmos. Agora, o doutor... Doutor, é que nós temos aqui no programa um japonês que não tem um Porsche, ele tem um Fusca. Esse japonês está andando de bicicleta, é isso? É, mas o motor... Não importa muito, assim... Eu não sou uma pessoa que eu gosto da crítica e nem do julgamento, porque eu acho que isso desfavorece a autoestima e a valorização dos outros. Chupa, Bernard! Não importa se você anda de facinhos de bicicleta, de Fusca ou do que for. O que importa é que você está criando movimento na sua vida, né? Porque a vida é movimento, né? Eu acho que se o Japa está aí, nesta rádio, é porque ele com certeza é uma pessoa muito boa. É isso aí, o que vale é o martelinho de ouro. É. Pôr uma carcada no ar, é isso, doutor? É, rapaz do céu, doutor! Fui querer fazer a primeira piada durante o programa, tomar uma porrada. Ô, doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho do Instituto PH Vida. Foi carinhoso, foi até carinhoso, né? Você sabe que nós seres humanos, nós temos, por hábito, nós aprendemos a fazer piadas, né? Ou nos divertir à custa de uma outra pessoa, tá? Isso é um bullying, né? Isso é um bullying. Mas o doutor, doutor... Então temos que ter um pouquinho de cuidado, né? Aí o senhor veio pra minha área. É como se fossem aquelas pegadinhas. Você vê aquelas pegadinhas, pô, a pessoa escorregou, se machucou e todo mundo ri, né? Então, quer dizer, ri da desgraça do outro. Isso não é muito... Eticamente não é muito bom, né? Então, eu acho que poderia ser de uma outra forma. Mas isso está incrustado na nossa formação. Porque a nossa sociedade, infelizmente, ela nos molda assim, né? Então, isso sou eu, né? Na minha visão, eu acho que não seria legal nós nos divertirmos à custa da desgraça do próximo. Porque isso não é ético, não é moral e nós não somos um animal que há moral. Nós somos um ser humano, né? E temos noção das coisas. Mas vale a pena, assim, fazer uma comediazinha? Você pode fazer, fique à vontade. Doutor, só para não deixar passar no lance da piada, o humor é cruel. Não existe piada sem vítima. Ou vai ser o papagaio, ou vai ser o português, ou vai ser o japonês, ou vou ser eu. Não existe. O humor é cruel, doutor. Por isso que a videocassetada existe até hoje, né? É, porque basicamente você vai sempre condenar aquele que tem menos noção do que você, né? Exato. Aí aquele que não percebeu o que você percebeu, você vai dizer assim do gênero, como assim você não percebeu? Fala sério. Como assim você não sabe disso, né? Nossa, que ridículo e tal, 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 né? Quer dizer, é meio estranho, né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, e até comigo acontece isso, né? No meu ambiente até familiar e amigos e tal, até eu sou vítima disso. Como assim você não percebeu isso? Como é que você fez isso? Eu fiz da forma que eu sei, do meu conhecimento. Entende? Para mim, como é que eu não fiz daquele jeito? Porque eu não sabia, porque se eu soubesse eu não teria feito desse jeito que eu fiz. Então são, às vezes, afinações que são óbvias. Por que que você fez desse jeito? Bora, eu fiz desse jeito porque só sei fazer desse jeito. Agora eu não poderia fazer do seu jeito porque eu não sou você, né? Então há uma tendência do ser humano dele sempre partir da sua própria referência. Então ele espera sempre que o outro tem que agir exatamente como ele. E, às vezes, a incapacidade dele perceber que o outro é diferente e que, consequentemente, pode reagir, agir, interpretar, manifestar, ou que for frente a uma situação de forma adversa, ele não consegue perceber essa diferença. Então há uma tendência dele poder ridicularizar, como também ele pode se sentir inferior quando ele percebe que o resultado do outro foi melhor do que o dele. Então isso é comum quando a pessoa ainda não sabe fazer uma análise diferenciada da relação dela com o acontecimento, da relação do outro com o acontecimento. Então cada um... Por exemplo, se eu colocar 100 pessoas a olhar uma paisagem, é a mesma paisagem, mas 100 pessoas podem ter interpretações completamente diferentes. Qual delas que é a certa? Todas elas são certas de acordo com o conhecimento de cada pessoa. Entende? Verdade. Agora, doutor, queria que o senhor falasse... Aliás, antes, quero agradecer e parabenizar todas as enfermeiras. Hoje é dia da enfermeira, não é isso? É isso aí. Dia Internacional da Enfermagem. Da Enfermagem. Então eu dedico a essas enfermeiras. Eu acho que nós temos que realmente fazer vênias a esse pessoal. Eu acho que tem que ter um estômago muito forte, né? E uma amorosidade também muito grande. Porque eu acho que cuidar de um doente não deve ser fácil, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Essa pandemia aí. Pelo amor de Deus, tem que ser... Aliás, tem que ter muita coragem também, não só... É, porque doente é um paciente. Paciente vem de paciência. Tem que ter muita paciência, né? Então, o doente é como... Ele carrega todo um processo, né? No meu trabalho, a doença, ela é sempre o resultado, por vezes, dentro do processo psicosomático, de muitos comportamentos que a pessoa resolveu não ser flexível. Então, eu considero a doença como a formação, psicologicamente falando, de uma grande teimosia, né? Então, quando eu vejo uma pessoa doente, eu procuro sempre analisar dentro do psicosomático, né? Do psicosoma, do que ela somatizou a partir do comportamento e da atitude que levou àquela doença. e a gente consegue reverter muitos casos clínicos de doença mudando esse comportamento e atitude teimosa das pessoas, né? Nossa! O doutor, queria que o senhor falasse, inclusive, do seu instituto lá, o PH Vida. Conta um pouquinho dele. Então, o PH Vida é Potencial Humano de Vida, é um método que eu criei porque eu me especializei nessa área do inconsciente. Então, eu parto do princípio que nós somos uma potência, né? O PH, potência expressa numa condição humana e que a vida é um treinamento que, basicamente, está nos ensinando a quê? A nós nos conhecermos e a nos conhecermos na relação com as coisas que fazem parte do nosso entorno. A partir daí, né? De acordo com o desenvolvimento de cada pessoa, eu parto do princípio que nós nascemos mais alcalinos, ou seja, mais doces, mais receptivos. Nós não julgamos, nós não criticamos enquanto criança. Para nós, está tudo certo, está tudo ótimo. Não conhecemos restrições, não sabemos o valor do não, não sabemos o valor do errado. Para nós, está sempre tudo certo. Inclusive, o Tudo Certo é o nome do meu livro que eu fiz o pré-lançamento no final do ano passado, para justamente explicar que realmente não existe o errado. E aí, então, quando a pessoa acha que ela está errada, quando ela se culpabiliza, quando ela traumatiza, quando ela vive uma experiência que gerou um mal-estar e que ela não soube sair daquilo, aquilo marcou o espírito dela, marcou a vida dela, e ela ficou magoada, ficou decepcionada, ficou com raiva, ficou com ódio, né? Aí ela vai criando mecanismos, por exemplo, de eu não preciso daquilo, de autossuficiência. Então, dentro do Pega a Vida, eu criei toda uma nomeação de diferentes mecanismos de autossabotagem. Por exemplo, o mecanismo reativo é aquela pessoa que você fala alguma coisa e ela perde o controle. Ela leva para o lado pessoal ou ela chora. Ou seja, é o elemento água. Então, significa que aquilo mexeu com o emocional dela. Ou é fogo. A pessoa esbraveja, ela fica com raiva, ela briga com a outra pessoa. E, às vezes, é uma palavra só. Porque aquela palavra acionou o gatilho do inconsciente que está associada àquela memória que a pessoa tem de acontecimento no passado que marcou essa pessoa. Consequentemente, isso desequilibra esse pH que tem a ver com o potencial... Tem uma associação ao potencial de hidrogênio, né? Então, ao equilibrar esse pH, que é essa água, essa alcalinidade, a pessoa se transforma mais ácida. E é justamente, já é conhecido na ciência, que é o processo mais ácido da pessoa. A pessoa que se transforma em uma pessoa mais ácida, que desequilibra esse pH, é uma tendência de criar muito mais doenças. Por isso que, com a idade, as pessoas vão ficando mais ácidas e têm, com certeza, uma tendência de conseguirem ter muito mais doenças. Então, o pH-vida, ele se dedicou justamente a isso. A explorar essas áreas do inconsciente, romper com esses mecanismos de auto-sabotagem, equilibrar esse pH a favor da vida e da existência. Por isso, eu criei técnicas, e as minhas técnicas, uma delas, são exercícios que eu gravo para cada pessoa. Esse exercício, ele atua lá no inconsciente. Ele gera uma transformação de 40% a 80%, só em replicar o exercício gravado que eu dou para a pessoa fazer duas vezes por dia, e que ela melhora, assim, de 40% a 80% numa consulta. Então, por quê? Porque lá atrás, eu percebi justamente algumas falhas e também algumas ausências de alguma ferramenta que fosse um pouco mais eficaz para trabalhar esse inconsciente. E aí, como um pesquisador e estudioso da psique humana, e também do comportamento e atitude do ser humano, eu acabei criando essa técnica e apliquei nos meus pacientes esses exercícios gravados. Por quê? Porque como eu viajava na Europa, eu viajava muito e morava em Portugal, em Londres e tal, e vinha para o Brasil, eu sentia a necessidade de dar para os meus clientes uma dinâmica, um exercício gravado para eles poderem ter alguma coisa para fazer nas minhas ausências. E eu comecei a fazer isso. E, surpreendentemente, eu percebi que muitas pessoas começaram a se curar de coisas gravíssimas que elas tinham na vida delas, começaram a dizer, nossa, minha vida mudou, eu sou uma pessoa muito mais flexível, sou uma pessoa muito mais amorosa. Nossa, eu agora compreendi, eu agora entendi porque eu agia daquela forma. pela replicação daquele exercício que eu criava para cada pessoa. E isso foi surpreendente. Então, eu apliquei isso dentro do meu tratamento e aí formatei o meu método do Criar a Vida. E hoje, graças a mim, ao universo, a Deus e a tudo, eu me considero uma pessoa extremamente bem realizada porque realmente o meu trabalho gera consciência e transformação. é isso que eu gosto. Eu gosto de transformar as pessoas. Não é mudar as pessoas, mas é transformar. É deixar de ser uma coisa para ser uma outra coisa. É transformar aquilo que está fazendo mal para a pessoa numa coisa boa para a pessoa. Eu consigo fazer com que todas as pessoas consigam perceber que todas as experiências que elas vivem ou viveram foram ótimas, foram certas, estavam adequadas para aquela pessoa e o que ela tinha que aprender com aquilo e o que ela pode se transformar, o que ela pode ganhar a partir daquela experiência ao invés de ela ficar replicando aquela culpa, aquela mágoa com aquela mãe, com aquele pai, com aquele processo todo dela e nunca sair dali, que é uma das coisas que eu percebia nos tratamentos mais ortodoxos. Eu precisava romper com isso. E quando eu criei essa técnica e coloquei dentro do meu tratamento, num mês, em três consultas, eu conseguia transformar uma pessoa. Então, isso para mim tem sido muito vantajoso e eu só tenho a agradecer aí os meus clientes por essa oportunidade que eu tive de poder aplicar essa minha técnica e pelos resultados que eu pude obter e com certeza favorecer melhor a vida do indivíduo. Doutor, aliás, a gente nem colocou, né, Bernardo? A gente não colocou lá no Twitter a hashtag, né? Precisamos subir uma hashtag aí, hein? Doutor no Morde. Não grita, Bernardo. Já baixei. Aqui ele já grita. Doutor no Morde. Doutor no Morde é a hashtag para o pessoal mandar as perguntas pelo nosso Twitter. Doutor, queria que o senhor falasse... Esse nome do programa é muito sujênios, né? É, porque é o... Morde é só. Aqui é toda hora assim. É pancada e depois dá uma aliviada, viu? Morde e depois dá um beijinho, né? É, sopra. É que como o doutor fala... É que nem uma besta do Bernardo aqui trabalhando, né? É isso. Não é. São pessoas velhas, chatas que trabalham aqui, doutor. Entendeu? Você mesmo falou, doutor, que as pessoas quando ficam mais velhas ficam chatas, né? Ficam mais ácidas. Pessoas velhas... Depende, né? Depende, né? Ou seletivas, né? Eu tenho uma paciente minha que ela... Embora ela fosse muito temperamental, porque eu aderci Gonçalves, ela com a idade, ela se transformou numa pessoa amorosa com o meu tratamento. Então tudo pode ser revertido. Ela nunca xingava, doutor, não? Ah! Aquilo era... Fazia parte do personagem, né? É uma licença poética, né? É... Era o personagem dela, mas eu tive o privilégio de cuidar dos últimos anos da vida dela e percebi ali uma mulher com uma amorosidade que ninguém conseguia ver. Porque o que vi era uma irreverência, né? Mas não. Então foi muito bonito. E eu acho que é isso que é muito belo no meu trabalho. Você conseguir ver esse interior da pessoa de uma outra forma, né? Você conseguir ver coisas lá dentro. Porque cada ser humano, ele é infinitamente... É uma coisa inusitada. E é fantástico isso, né? Eu amo o que eu faço. Ô, doutor! Eu amo. É ginecologista e psicoterapeuta, consegue ver o interior. É, palhaço! Agora, olha só. Ô, doutor! Também. São interiores diferentes. É verdade. Bem diferentes. Cada um no seu foco. É. Cada um no seu PH. Agora, ô, doutor! Eu queria fazer uma pergunta, porque... É... Ultimamente a gente tem visto aí, em todos os meios de comunicação, todos, todos os meios, e até nas redes sociais das pessoas, né? Quando você faz qualquer tipo de publicação, qualquer tipo de live, qualquer tipo de programa, e tem aqueles haters, né? O que explica a psicoterapia desses caras que gostam de ficar metendo pau em tudo quanto é coisa? Esses negros. É. Hein, ô, doutor? Eu queria que o senhor explicasse se é que existe uma explicação pra esse tipo de pessoa. Mas que ficam metendo pau em que sentido que você faz? Ah, o cara, tudo que você faz, ele vai achar alguma coisa que é errado. E aí, o hater. Não sei se o senhor já ouviu falar sobre haters. Aqueles caras que gostam de... Chamar atenção. Chamar atenção e tirar você do sério. Nesse mundo social, internet... Então, mas assim, toda pessoa que consegue te desequilibrar, significa que ela sabe onde está aquilo que eu chamo de brecha, né? Ou seja, existe uma fissura, existe aí uma vulnerabilidade, aquela pessoa consegue. Então, tem pessoas que elas têm uma habilidade de provocar de várias formas até que elas conseguem realmente penetrar na pessoa e desequilibrar a pessoa. E o domínio está cheio de brecha. São pequenas alfinetadas que ela vai dando até que ela consegue entrar. Então, tem pessoas que têm essa habilidade. É como se fosse um teste. Eu encaro como um teste. Teste. No momento que você perder o controle, no momento que você levar para o lado pessoal, então significa que aquela energia entrou dentro de você. Então, é mais ou menos como? Vamos imaginar que você é uma casa, o seu jardim e a extrema do seu terreno. A pessoa pode estar lá na calçada brigando, xingando e não sei o quê. Ela está lá na rua. Ela não está dentro da sua propriedade. Mas no momento que você começa a xingar ela também dentro da sua propriedade, você criou uma conexão e é como se ela já estivesse dentro da sua propriedade ou como se você tivesse saído para a rua junto com ela. Então, você criou essa conexão. Então, as pessoas vão fazer convites. Se você aceitar o convite, aí então passa a ser um problema seu. Então, digamos que o vampiro só entra dentro da sua casa se você o convidar. Então, no momento que você aceita a provocação do outro, você convidou para entrar dentro do seu corpo físico, dentro da sua energia, dentro do seu ser. Então, nesse momento, essa abertura e essa receptividade passa a ser um problema seu. Então, a questão aqui não é acabar com o mal. Não é esse monte de gente sem noção. Existe um monte de gente sem noção. Existe um monte de gente sem consciência, inconsciente e tal. Existem pessoas que agem pelo mal. Existe. Nós não vamos acabar com o mal. Nós temos é que saber, e isso eu ensino com três tipos de autocontrole, que são três tipos de ferramentas que eu criei. Como você vai conseguir se autocontrolar para não permitir que aquilo desestabilize você? Isso é liderança pessoal. E isso é alta performance. Agora... Ensina para nós aí. Tem que ensinar, hein, doutor. Você vai ter que ensinar para nós essas ferramentas. Porque é o seguinte... Agora, tem uma ferramenta muito importante na mão da gente, né? Quando a gente tem as redes sociais, né? Já, porque é o bloquear. Você bloqueia o cidadão e ele jamais vai te perturbar, cara. Você não precisa falar nada. Nada. Você não precisa responder, retrucar. Você vai lá e pega o cara... Ah, é? Toma, bloque, fio. É um espalhado na boca da pessoa. Acabou. Acabou. O cara vai ficar puto da vida porque ele não consegue mais te encher o saco. O bloque é uma ferramenta das mais sensacionais que tem. Mas o doutor vai... Mas aí eu queria fazer uma pergunta para você. Mas isso lhe incomodou? Incomodou? Bloqueou? Ou doutor, eu vou dizer para você... Então, se incomodou, querido... Se incomodou, não adianta bloquear porque já entrou em você. Não, 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 doutor. Então, automaticamente, isso vai ficar aí preso. Não. E você, mais lá na frente, vai atrair uma outra experiência exatamente igual. Não, o que eu quis dizer, viu, doutor? O que tem que aprender é neutralizar isso e saber lidar com isso. Aí você nunca mais vai atrair esse tipo de coisa. Pela lei da atração, você atrai aquilo que você está sintonizado ou aquilo que você é vulnerável, que você tem que deixar de ser vulnerável ou aquilo que, de alguma forma, você precisa ter o conhecimento para, justamente, expandir e evoluir na sua vida. Então, isso é fato. Nós vamos atrair coisas que nós estamos sintonizados, que nós precisamos saber lidar ou que temos que obter o conhecimento. Então, primeiro, temos que interpretar como essa situação está chegando até nós. Como essa provocação está chegando? O que é que ela abalou em mim? Ah, ela abalou a minha integridade? Ela machucou o meu emocional? Qual foi a brecha? Onde que ela entrou? É aí que você tem que prestar um pouco de atenção. Porque, se você não resolver isso, é a mesma história da mulher que tinha o pai que era autoritário. Depois, ela casa com o marido autoritário e tem filhos autoritários. Portanto, ela vai replicar aquilo. Então, é essa replicação de experiência que nós temos que observar. Porque, se está replicando, é porque é um padrão. Existe alguma coisa em você que está nutrindo aquilo. E, se você não quer mais realmente isso na sua vida, tem que trabalhar o autocontrole. Tem que saber neutralizar. Tem que perceber por que você atrai aquilo na sua vida. Governado. Porque comigo, doutor, eu vou falar... Aliás, eu e o palhaço já falamos sobre isso aqui no estúdio várias vezes. Diga-me lá para trás. Eu até me incomodava. Hoje, eu já não esquento mais com isso. Eu falei com relação ao bloco, que é uma ferramenta fantástica para aquele tipo de pessoa que vem xingando você. Porque tem aquele hater que já vem te falando palavrão e tal. Esse daí já dá bloco. E logo de cara bloqueia o cara para não ter problema de ter... Porque se você deixar o cara lá... É, porque você é uma pessoa pública, né? Então, as pessoas fazem realmente esses comentários. As pessoas, elas são livres para falar o que elas quiserem. Elas são livres para expressar o que elas acham. Elas são livres. A questão aqui não é o que eu falei. A gente não vai... Não vamos acabar com o mal. Não. É como eu posso permitir que esse mal não me afete. Exatamente. Assim, tem que nascer na pessoa, despertar na pessoa e morrer na pessoa. Se replicar em você, passa a ser um processo seu. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas já me falaram uma vez... Não sei quem que falou. É... Não, mas me falaram uma vez aí, rapaz. Falaram. Que as redes sociais, quando elas vieram, elas deram o microfone ou a voz a muitos idiotas. E esse cara que falou isso tinha razão. Fala, Japa. É... Ô, doutor, eu vou dar um exemplo aqui. Você já foi afetado, Domenico. Ah, antigamente sim. Agora não, mas... Eu e o Bernardo, a gente faz muitos shows de humor, né? Em bares e tal. E sempre aparece, por exemplo, aqueles haters, aquelas pessoas que querem contar o fim da piada, que conversam pra caramba no meio do show. Eu, no começo, me incomodava com isso, né? Aí, depois, com o tempo, eu deixei com que a plateia percebesse isso e fosse contra esse... Se revoltasse contra ele. Né? Acho que a melhor forma é isso, né? Você cagar e andar pra pessoa que tá... Não fala cagar e andar no ar. Não, pode, deixa. A pessoa tá ignorando. Estamos na frente de um doutor. Ah, mas... Faz coisas... Inglês, português, portugal... E aí você vem e usa uma expressão. Tem que ignorar, né, doutor? É isso. O hater. A pessoa que tá te incomodando. Tá tudo certo, tá tudo bem. Seja você mesmo. Eu acho que a pessoa que sabe amar, ela vai aceitar a pessoa como ela é. Ela não vai julgar e não vai criticar. Então, assim, Japa, pode falar o que você quiser. Tá tudo certo, tá tudo bem, querido. Não tem problema nenhum. Ó, a gente vai voltar já já com o doutor, com as perguntas que estão chegando aí também no nosso Twitter, que é doutor no morde lá, hashtag. Perguntas pelo WhatsApp e muito mais. Daqui a pouquinho a gente... Muito bem, estamos de volta aqui com o psicoterapeuta Carlos Florencio batendo um papo com a gente e conversando aqui. Certo, senhores? Ao vivo, hein? É, isso aí. Vamos ver aqui se chegou a mensagem. Tem no Twitter. Como é que tá o Twitter aí, seu Bernardo Veloso? Aliás, o Twitter é doutor no morde, é isso? Isso, doutor no morde, Dodô. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Dúvida, manda lá. O El Pinheiro perguntou pro lá. Vai lá. O que significa uma pessoa bipolar? Então, todos nós somos um pouco bipolar, né? Nós temos uma bipolaridade, né? Então, ou seja, existe uma mudança de humor muito repentina. Então, isso todos nós temos um pouquinho, tá? Então, de repente, alguma coisa altera o teu estado de humor. Você tava feliz e, de repente, você fica triste. Então, você acabou de ter uma bipolaridade. Agora, uma pessoa que sofre de um distúrbio bipolar, ela não consegue voltar para a sua zona de equilíbrio. Ela se perde num determinado comportamento. Ela fica muito eufórica. Ela fica muito agressiva. Muito ansiosa. Ou fica muito triste. E ela não consegue retornar. Então... E ela perde o controle. Ela perde o domínio sobre ela mesma. Toda doença psiquiátrica, né? Todo o tratamento que é feito pelo psiquiatra é porque a pessoa já ultrapassou o nível de domínio que ela tem sobre ela mesma, né? Então, ela já não tem, às vezes, essa capacidade de conseguir controlar mais ela. Então, ela precisa ser medicada. Então, aí entra uma necessidade química de tentar buscar esse equilíbrio para que a pessoa volte a ter o controle e o domínio das suas emoções, do seu comportamento e da sua atitude. Uma pessoa bipolar, ela não tem isso, né? Então, é como se ela tivesse já ultrapassado aquilo que eu chamo, no meu trabalho, de borderline. A borderline é quando você ultrapassa a linha da borderline, você começa a ser dominado pelo seu inconsciente, pelos padrões que você tem. E você, então, só por meio de certos medicamentos é que você consegue recuperar, tentar recuperar essa pessoa para que ela possa passar para esse outro lado onde ela começa a ter um certo domínio sobre ela mesma. Porque, por exemplo, uma pessoa que ultrapassa essa borderline que está dentro de um processo bipolar, ela perdeu o domínio sobre o próprio livre-arbítrio, sobre a livre escolha, né? Sobre a sua própria motivação. Ela perdeu a vontade. Então, como ela perde a vontade, por vezes, só um medicamento químico é tentado chegar nesse equilíbrio para que a pessoa consiga reter e absorver novamente o seu controle sobre si mesma. Então, o bipolar, ele não tem esse controle. Ele perde e oscila em demasia nesse estado de humor dele. A quarentena agrava esse problema, doutor? O confinamento? Pode agravar, como eu havia falado. Antes da pandemia, nós estávamos com, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, um crescimento grande e foi até constatado pela OMS como uma doença, como uma doença e não apenas como um distúrbio, a síndrome de burnout, né? Por quê? Porque a pessoa, ela se cobra tanto, ela se cobra em gerar resultado, ela se torna tão competitiva, ela não sabe dizer não, ela vê em todas as oportunidades, em todos os desafios como uma oportunidade de ela mostrar o valor que ela tem, que ela se sobrecarrega e ela não sabe, justamente, ter o limite da sua capacidade física, porque nós temos que ter esse limite, né? Até onde que eu posso ir? Então, quando a pessoa, ela ultrapassa esse controle e ela não tem mais esse discernimento e ela começa a se colocar em perigo, né? Então, isso começa a ficar realmente preocupante, porque a pessoa começa a ser uma ameaça para ela mesma. Nesse período de pandemia, o que é que está acontecendo aqui? As pessoas, elas estão isoladas, estão fechadas no seu mundo e, consequentemente, a base de estrutura daquilo que nós tínhamos como base de estrutura de segurança foi abalada. Então, existe o medo de uma doença, então, mexe com a questão da saúde, doença essa que pode levar à morte, então, mexe com a nossa questão da sobrevivência, isso faz parte do nosso instinto, nós queremos viver, nós queremos sobreviver, né? Então, isso vai mexer com a nossa parte instintiva e isso pode fazer com que a gente fique, com que a pessoa fique mais agressiva, porque ela vai defender o seu território, ela vai entrar numa coisa de luta ou de fuga, então, aciona esse processo mais animal que nós temos. Além disso, mexe com os fatores de segurança, a instabilidade, será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Muitos já até perderam o emprego, muitos não sabem o que é que vai acontecer depois da pandemia, então, vai mexer com o fator de segurança, que vai mexer com a questão do instinto da sobrevivência, né? E o medo da morte. Então, nós temos três coisas aqui, que é a saúde, né? Que é a segurança, né? E é a questão do viver bem, né? Do bem estar. Então, mexeu com todas as bases estruturais daquilo que nós tínhamos como segurança. Então, a minha pergunta é, quando nós estamos seguros, a casa pode cair e você continua seguro. Então, quando a segurança está dependendo de certas situações, e essas situações saem da nossa vida, então, você tem que se deparar, no fundo, com as suas próprias inseguranças. Eu acho e eu considero que as experiências, elas nunca são por acaso, porque senão é chamar Deus de burro, né? Então, eu acho que existe, sim, uma lógica, existe algo que está sempre por detrás aí, né? Tentando nos ensinar alguma coisa. A pergunta é, o que é que eu posso aprender? Como eu agia antes da pandemia? Qual é a reflexão que eu estou fazendo agora do meu comportamento, da minha atitude na relação com o meu meio, nesse momento presente? E o que é que eu posso me transformar pós-pandemia? Quais os valores que realmente eu posso negociar aqui e modificar uma vez que estamos passando por um processo de transformação que a gente não sabe no que é que exatamente vai dar? Então, esta reflexão, este momento de pandemia é um momento de reflexão. Muitas pessoas, por vezes, elas não sabem fazer essa reflexão. Doutor, você acha que vai mudar alguma coisa depois da pandemia, o ser humano vai mudar em alguma coisa, assim? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Porque nós não estávamos... Você sabe muito bem que a nossa sociedade não estava bem. As pessoas estavam sofrendo de solidão acompanhada, que eu considero o grande mal do século. É a solidão. Porque as pessoas, elas estavam em acontecimentos sociais, casadas, às vezes até com filhos. Eu tive que muitas vezes dizer para as pessoas casadas que elas não estavam casadas, porque elas estavam sofrendo de solidão acompanhada. Hoje em dia, as pessoas usam umas às outras no aplicativo. As pessoas saem para fazer festa, beber, sair da realidade, porque a vida delas, elas estão só lutando pela sobrevivência. Então, como é que o ser humano estava? O ser humano estava solitário, trabalhando em uma coisa para manter a sua sobrevivência apenas, porque um dos grandes desafios nossos, primeiro, é conseguir algo que a gente consiga sobreviver. Segundo objetivo, manter essa sobrevivência. Muito raramente as pessoas conseguem atingir o terceiro estágio, que é usufruir realmente da vida. Porque elas ficam o tempo todo tentando manter a sua sobrevivência. E nesse momento que essa sobrevivência está sendo abalada, então a preocupação, com certeza, das pessoas devem estar sendo enormes. Porque elas estão realmente preocupadas. Isoladas. Tendo que conviver com aquela pessoa que antes você abria a porta, saía, ia fazer de conta que você ia fumar um cigarro lá fora, ou ia comprar um pão na esquina, ou ia dar uma volta, inventava uma história qualquer, era você sair. Agora você não pode sair. Você tem que enfrentar a situação. Você tem que ficar com aquela pessoa 24 horas por dia. Ou você tem que saber lidar com você mesmo 24 horas por dia, porque você está sozinho, e você não tem com quem compartilhar, porque no seu isolamento você está sozinho. Então, cada um, a sua maneira, eu acho que está tendo a sua oportunidade de rever os seus valores. Eu agora tenho tempo para ler aquela história para o meu filho, eu agora tenho tempo para dar carinho e atenção para minha esposa, eu agora tenho tempo para poder organizar uma série de coisas que eu tinha para organizar. Então, como você vai ver esse momento como algo benéfico e não apenas como maléfico, vai do nível de valorização que cada indivíduo tem. Olha... Isso independe muito. Exato. Portanto, eu acho que sim, nós podemos sair dessa pandemia melhores indivíduos, porque nós não estávamos bons indivíduos, porque a nossa sociedade não está muito bem estruturada, ela não é uma sociedade justa. Já Platão queria isso já lá atrás, eu sou filósofo também de formação, e nós estamos muito longe de conseguir isso. Por quê? Porque a humanidade, ela sempre trava na questão de poder, necessidade de autoafirmação e na sua vaidade. Seria Deus dando um tapa na cara da sociedade? Aí nós não conseguimos ultrapassar isso, né? É, pode ser. Não seria Deus dando um tapa na cara da sociedade? Não tenho dúvida disso. Agora vou dizer uma coisa para você, o ser humano é uma coisa sensacional, né? Aí o cara vira e fala assim, ah, eu estou trabalhando muito, cara, eu não consigo arrumar minhas coisas na minha casa, é muito trabalho. Aí vem a pandemia, o cara fica em casa, quando ele tem aquele tempo sobrando, ele fala, puta, eu não aguento mais ficar em casa, não vejo a hora de voltar a fazer o que eu fazia. É uma coisa de louco, cara. O ser humano é coisa de louco. É bipolar mesmo. É bipolar. É bipolar. Todos somos um pouquinho de bipolar, não tem jeito. É um pouquinho bipolar, todos nós somos, mas você sabe que quem reclama reclama porque não aceita. Quem não aceita, rejeita. Quem rejeita, não ama. E quem não ama, não valoriza. E quem não valoriza as coisas, vai ter problema de conseguir expandir positivamente na vida. Então, não... E reclamar envelhece. Reclamar faz com que a sua energia vital diminua, diminua o fluxo da energia vital, você vai ter problemas de articulação porque você se transforma em uma pessoa rígida. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o comportamento. Você é livre para fazer o que você quiser, mas quem reclama, não ama. E aí, depois, se a sua vida se transforma em uma vida ácida, azeda, e que pode contribuir para uma patologia lá no futuro, aí, depois, não vai reclamar. Agora, estou doente. Nossa, meu Deus, agora me ajude. Pô, por que você não parou para pensar um pouquinho no seu comportamento e na sua atitude antes, né? Exatamente. Então, vai aí a reflexão para as pessoas que estão aí de plantão reclamando de tudo. Reclama quando está quente, reclama quando está frio, reclama quando está namorando, reclama se está sozinho. Você tem que parar de reclamar, porque se você reclama, você não está conseguindo aceitar, você não está conseguindo se relacionar positivamente com as coisas da sua vida. Essa é a sua intenção? Se você quer ser uma pessoa desagradável, continue assim. Se você quer ser uma pessoa agradável, mude esse comportamento. Tá certo. Ó, a gente volta já já com o Dr. Carlos Florencio, psicoterapeuta, conversando, batendo papo com a gente hoje aqui. Agora, agora, a gente vai... Aliás, antes, o doutor, se o senhor tem aí as redes sociais, se o pessoal quiser se comunicar com o senhor, como é que faz? Eu tenho o Carlos Florencio Oficial nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Carlos Florencio Oficial. No Twitter, é PH Vida Florencio. E tenho o meu grupo do WhatsApp também, que as pessoas podem mandar no WhatsApp e eu respondo, que é o 011 de São Paulo, que é o 98319-9848. 011-98319-9848. Mas é só digitar Carlos Florencio. Já sabe. Tem um monte de vídeos meus. Eu contribuo muito com o conteúdo para vocês aí da mídia, ajudando sempre as pessoas a verem as coisas por um outro prisma, de uma outra forma. Então, lembre-se, o universo te deu aquele porte, mas não te deu assistência técnica e nem o manual de como utilizar isso. Então, acho que está na hora de você começar a observar aquilo que você manifesta e o resultado que está gerando na sua vida. O doutor... Calma, calma. Agora não dá, Bernardo. Você vai pedir para ele repetir o WhatsApp, porque quando ele falou o WhatsApp, rolou um repito em cima dos números de novo. Ah, é? É 011-98319-9848. Carlos Florencio Oficial. Carlos Florencio está aí. É só digitar aí no Google que você vai me encontrar, com certeza. E faça parte da minha rede. Nos domingos, às 18 horas, eu conduzo uma meditação. Uma meditação que é um trabalho solidário que eu faço para as pessoas. É uma meditação diferente, porque é a minha meditação, que é a Minim Funes Meditation, que é uma meditação com sentido e com significado. Portanto, eu faço... eu conduzo as pessoas para uma reflexão e, na sequência, eu passo uma dinâmica de um exercício que ajuda a pessoa a se conscientizar e a se transformar. Com isso, eu procuro dentro... Porque, assim, eu não sei fazer outras coisas, outra coisa senão ajudar o próximo. A minha vida é fazer isso, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, aí tem uma ferramenta boa. Tem vários temas de vídeos meus aí na internet que podem ajudar você a romper com seus limites. E é isso. Pratique o bem, esteja no bem e saia fora de quem gosta de reclamar demais da vida, porque não vale a pena, porque isso não acrescenta para ninguém. E tapa no palhaço. Vamos lá, agora piada, palhaço! Que inferno! Que inferno! Vocês falam como se eu reclamasse toda hora! Eu direto reclamando! Vocês falam como se eu fosse uma pessoa sem paciência e ficasse reclamando toda hora, toda hora! É o Bernard que me deixa assim! Eu tô quieto o programa inteiro, cara! Logo hoje que eu tô quieto! Hoje o Bernardo é o dia que o cara mais não falou nada, coitado! É mesmo! Qual o conflito de cada um de vocês que até hoje você não conseguiu resolver e aí vamos tentar fazer assim um pequeno desafio de eu dar uma luz de como você pode resolver isso? Vocês aceitam o desafio aí? No próximo bloco! Ótimo! No próximo... Boa, doutor! No próximo bloco a gente faz isso aí! É legal! Isso é legal! Ouvinte também! Ouvinte também! Ouvinte também! Mas tem que ser pai e bola, hein? Tem que ser pai e bola! Quem sabe assim a gente anime o pessoal que tá nos ouvindo aí na rádio a mandar as suas perguntas, né? Tá bom! Mas tem que ser uma coisa bem rápida, hein? Vamos lá! O palhaço conta piada e a gente volta já já com esse bate-bola legal! Vamos lá! É... Você poderia trazer aquele locutor que fala... Em dois mil e vinte e cinco... Ah, o do... Pica-Paula? É... 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 Logo de começo? É dois mil e vinte e cinco... Em dois mil e vinte e cinco... Mãe! 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 Você me deu esse nome porque eu nasci no meio da epidemia do coronavírus? Não fala besteira, Alcon Gelson! Mãe! 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 Love! Modern Loneliness! Peter Clay e Samuel Ross também a tal Canção pra Lua Regina Killing Me Softly! Hoje com o psicoterapeuta Carlos Florencio batendo aquele papo legal! E ele fez inclusive uma observação bacana pra cada um poder falar aí. Como é que é doutora? É cada um falar um dos seus problemas? É isso ou não? Não, não. Um conflito, um conflito. Uma situação que você sinta que de repente você não tá conseguindo gerar um resultado, tá travando, tá ficando meio que repetitivo, sabe? Aquela sensação, nossa, já vi esse filme. Tá. Por que que eu tô passando por isso repetitivamente e tal? Aí eu dou uma... Eu dou uma solução. Eu digo o motivo do porquê e dou a resposta, né? Tá. É. É essa aí. Desde a escola. Caramba! Era assim na escola também. Chamado oral. Bernardo! Acho que é porque começa com B, né? Se fosse André seria pior, meu irmão. Ô, doutor! Eu tô nesse momento passando por um... Por uma situação que eu tô tentando quebrar esse tipo de conflito. Eu sempre ouvi de muitos amigos, ouvintes da rádio e até... É uma galera que vem ser entrevistada no Morda Sopa. Por que que eu não invisto na internet? Por que que eu não corro atrás de investir na plataforma digital? Eu sempre falo que meu negócio sempre foi rádio. Até porque eu sou apaixonado por rádio e eu gosto de... Eu foco muito... Ah, o Bernardo roubou o meu problema. Oi? Você roubou o meu problema. Tá, então chupa. Segura aí que agora é minha vez. Se eu chamasse o André, tava falando antes de mim. É... E aí... Eu tenho esse dilema comigo. E eu já tentei em um determinado momento fazer algo direcionado. E aí eu acabei desistindo. Eu deixei... Eu deixei... Eu me deixei desanimar. Aí num segundo momento eu tentei de novo. E aconteceu a mesma coisa. Eu tô num terceiro ciclo. Eu era no meio da pandemia. Eu falei... Não, agora eu vou realmente de novo investir, focar. Tanto é que eu voltei a ativar meu canal no YouTube. Tô trabalhando uma série pra ela. Mas é um bloqueio que eu tenho que eu... Às vezes eu deixo repetir. Eu desanimo no meio da história. E internet é um negócio que você não pode desanimar. Você tem que ficar, martelar e trabalhar que uma hora a coisa começa a acontecer. Então... Você tem que observar aí... É o teu nível... O teu entusiasmo que você tem pelas suas realizações. O que dá pra perceber é que quando depende única e exclusivamente de você... e não depende da relação com outras pessoas ou com outros acontecimentos e que você tem a dinâmica do público meio que presente e que você sinta essa interação, você perde essa motivação. Porque você gosta da energia, da relação e do movimento, da interação com as pessoas, uma coisa muito mais palpável. E o canal no YouTube, você vai fazer um programa, você vai filmar, você vai editar, vai colocar lá... Você não vai estar nessa energia direto com o público. Você gosta do contato direto com o público. Pode ver que toda vez que você faz um show ao vivo, você se sente pleno. E quando você está no programa da rádio, que é uma coisa que também é ao vivo, você também se sente essa mesma plenitude. E uma rede social é uma coisa que você não vai sentir essa conexão na hora. É uma coisa que ela vai reverberar depois, entende? Então, talvez você seja uma pessoa que você gosta dessa relação imediata com os acontecimentos. Até faz sentido. Até, de repente, por isso que eu estou mais empolgado nesse projeto. Porque nesse projeto, eu estou entrevistando as pessoas por live e depois eu edito isso e vai para o YouTube. E nessas entrevistas por live, a gente tem interatividade. Quem está do outro lado ainda tem a galera perguntando, tem o chat, tem a galera que participa. E eu estou mais empolgado, realmente, pode ser que seja isso mesmo. Faz muito sentido. Todo comunicador, todo comunicador, ele gosta... Quem comunica, comunica com alguma coisa, né? Então, cria uma relação e uma troca. Então, eu sei porque eu sou comunicador também, né? Eu tive meu programa na rádio muitos anos e tal e dou palestras. Eu gosto dessa interatividade. Aquela coisa muito plástica, né? Eu não curto muito. Eu gosto, justamente, dessa coisa do live, né? Do ao vivo. Se você, por exemplo, me colocasse para eu gravar uma pilulazinha de uma chamada qualquer, eu gravo 30 vezes. Agora, se for uma live, é uma vez só e acabou. Eu fiz uma vez nove programas para uma TV aí de Rompendo Limites com Carlos Flores, e nós gravamos uma vez só. Não teve duas gravações. Foi só sempre na primeira. Entende? Agora, se... E é isso. Talvez você seja uma pessoa... A tua espontaneidade, a tua dinâmica e a tua interatividade, ela funciona quando você sente que você está vivo no processo. E não quando é uma coisa que é programada. Entende? É isso. Talvez você não seja uma pessoa que goste de compromissos programados. Talvez você seja uma pessoa que você não goste de responsabilidades programadas. Talvez você seja uma pessoa que você gosta sempre de estar inovando, que você não goste da rotina. Isso também pode ter a ver com a tua personalidade. Tá certo. Vamos lá. Vai, palhaço. Então manda o seu. Vai, palhaço. Eu sou um gênio, por exemplo. Gênio? É. Uma pessoa genial e incrível. Sempre estou à frente do meu tempo. Isso é um problema, doutor? Não. É o contrário. Isso não é uma questão... É um problema desde que isso lhe incomode e ele gere mal-estar. O problema é sempre algo que gere mal-estar em nós. E desequilíbrio. Se você se sente satisfeito, ótimo. Agora, se sentir inteligente sempre à frente do seu tempo faz com que você sinta um certo distanciamento de todo mundo e te gera um pouco de solidão, onde você fica em cima do pico da tua conquista e lá você está sempre sozinho e isso lhe incomoda, então isso pode virar um pouco... pode se constituir como um conflito para você. Você mesmo disse, eu estou sempre à frente e eu me considero inteligente. Então você já definiu que todo mundo está atrás e é menos inteligente que você. Estamos atrás. Você já gerou uma certa prepotência, uma exclusão do resto da humanidade. Você se colocou num patamar existencial superior. Tem que tomar cuidado porque não existe superior ou inferior. Isso é apenas uma perspectiva a partir do seu ego. Nossa, mas que pancada, que porrada que você tomou, trouxa. Que pedrada. Toma. Eu fico meio assim com esses terráqueos. Vamos lá, fala aí. Minha definição sobre o palhaço que eu já vi na vida. Fala aí, Japa. Mas eu concordo com o doutor, até com o palhaço, porque com a pandemia o palhaço está fazendo um distanciamento social, é isso, né, doutor? Nossa. É verdade. É verdade. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Fala, Japa. E aí, você tem alguma, não? Eu tenho um conflito, doutor. Qual conflito? É assim. Às vezes eu quero reclamar, mas eu tenho medo de reclamar isso num post, numa rede social, porque eu não gosto das pessoas que reclamam nas redes sociais. E se eu fizer isso, eu vou acabar sendo uma pessoa também que fica reclamando, uma pessoa chata. Eu devo reclamar nas redes sociais, doutor? Ou isso aí tem que colocar em outra... Essa válvula de escape tem que ser em outras coisas, tipo cantar... Eu acho que você não tem que reprimir aquilo que você é. Eu acho que você tem que ser você mesmo. Se isso faz você se sentir bem, por que não você não vai fazer a sua reclamação? Desde que não seja uma reclamação ácida, com uma intenção apenas de... com uma crítica destrutiva, né, que não tem uma finalidade construtiva por detrás disso. Porque existem duas forças no universo, que é uma manifestação que transforma, recria e cria, e que mantém a vida e a existência, e uma outra que vai contra isso. Então, uma crítica destrutiva, ela destrói sem um fundamento. Ela, pura e simplesmente, você não presta pra nada. Como assim não presta pra nada? Tudo presta pra alguma coisa e tudo serve pra alguma coisa. Isso é a perspectiva da pessoa apenas. Então, eu acho que assim, você pode reclamar. Agora, reclamar apenas pra falar mal, sem uma necessidade de depois talvez trazer uma mensagem benéfica, aí se constitui apenas como um ato do mal que visa o desequilíbrio e que consequentemente só vai interessar pra quem está nessa mesma vibração. Eu não acho que seja isso. Eu percebo em você que você tem medo de reclamar porque você tem medo de ser julgado ou criticado ou visto de uma forma diferente daquilo que você quer transmitir. Então, talvez esse não reclamar pode constituir um medo de ser mal interpretado, de ser discriminado, julgado, e isso pode ter alguma coisa por aí. Faz sentido pra você ou não? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Entende? Porque eu sinto muito mais que é o medo de como você vai ser interpretado nessa sua crítica, né? Porque às vezes ela pode cair bem, como às vezes ela pode não cair bem, né? Então, como vai ser isso? Você até regalou o olho aí. É isso aí. Os três. Entende? Claro. É isso. Porque assim... Agora, tem pessoas que elas não estão nem aí. Elas reclamam e tal, né? Então, tem pessoas que elas dizem eu não estou nem aí pra aquilo que as pessoas pensam, pra aquilo que as pessoas falam, eu falo aquilo que eu quiser, com uma certa arrogância, com uma certa prepotência. Mas é mentira. É mentira. Porque essa pessoa, ela tem um mecanismo de auto sabotagem. Ela faz de conta que ela não precisa de ninguém, mas, no fundo, é porque ela não quer admitir que ela tem uma fraqueza que é querer ser amada e ter medo de ser amada, né? Então, as pessoas, elas fazem de conta que ela... um autoritário. Quando você vê uma pessoa autoritária, agressiva, você pensa que ela é uma pessoa poderosa. Não é. Ela é uma pessoa insegura. Ela não tem confiança nela mesma. Ela é uma pessoa fraca. Ela está assustando os outros pra mostrar que ela é superiora, mas, no fundo, ela não é superiora. Entende? Então, tudo que é exagerado tem aí um desequilíbrio e alguma coisa está lá subtendida. Muito bem. Vamos aqui aos ouvintes que mandaram um monte de WhatsApp aqui. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não? Sim, sim, sim. E aí, você? Espera, espera. Deixa eu retomar o programa. Espera, espera. Deixa eu retomar o programa. Aqui eu sou o âncora e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu não quiser falar, eu falo. Vocês ficam calados os senhores aí. Vamos agora ao ouvinte que tem direito de saber as coisas dele. O WhatsApp... Pouco me importa o meu problema pros outros. Enxerga imprimida. Não, não é isso. Pouco importa o meu problema pros outros. Eu quero saber do problema dos ouvintes. Vamos lá. Ouvinte aqui no telefone. Isso é esse nome de humildade. Lógico, eu sou... Isso é uma humildade, doutor. É humildade isso aí, doutor. Ele já está admitido que tem medo de se fragilizar. Exatamente, doutor. Muito bem. Vamos agora, ouvinte, entendam como quiserem. Cada um entende do jeito que achar necessário. Não tem problema nenhum. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Vamos ao ouvinte. Ele tem... Acho a brecha já do domínio. Ele tem... O ouvinte tem... Não, eu até ia falar. É uma fissura. Não, eu ia falar, mas eu acho que não vem ao caso. Porque acho que os ouvintes, eles têm que também querer saber o problema deles, gente. É verdade. Tá certo. Ué, nós ficamos expondo só nós aqui no ar. Tá certo. E o cara que mandou um monte de... Estou com o WhatsApp aqui, estou com o tempo estourado. O WhatsApp do ouvinte. Twitter. Quiminho. A gente te aceita como você é. Muito obrigado. Você está desviando. Está tirando o seu cara, mas tudo bem. Muito bem, doutor. Vamos ao ouvinte. O ouvinte é prioridade e não sou eu. Oi, bom dia. Meu nome é Karen e eu queria fazer uma pergunta. O comportamento do outro, ele penetra ou não em você, se você permite, certo? Se a gente vive em sociedade ou em família, como que o comportamento do outro, pode não penetrar em nós. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tenho na minha casa. Tem uma pessoa que fica horas no banheiro, no celular. E todo mundo desesperado para usar, porque é o único banheiro da casa. E ela nem... Como que esse comportamento não penetra na nossa vida? Ou, de repente, no trabalho, quando alguém toma posse de algo, que você precisa com urgência e a pessoa olha para a tua cara e... Beleza. E você continua necessitada da coisa e a pessoa não está nem aí. Como que você fala que esse sentimento pode penetrar ou não em você? Eu queria entender qual que é esse raciocínio, doutor. Porque eu permitir ou não essa emoção. Você pode explicar? Obrigada. Se a pessoa está muito tempo no banheiro, é que ela está pensando em penetrar em você. Palhaço! O que é isso? Vamos lá, doutor. Como eu falei, tudo que perturba uma pessoa significa essa sua vulnerabilidade. Pessoas que são sem noção, que não pensam no outro, que não estão dando bola para outras pessoas e incomodam você. Então, você se incomoda com pessoas que não pensam no outro. Provavelmente você é uma pessoa que pensa muito nos outros. Provavelmente você é uma pessoa que procura estar sempre em harmonia com todo mundo. E aí, de repente, por que você atrai pessoas que não estão nem aí para ninguém? Como se fosse uma espécie de oposto de você mesma. Esse oposto de você mesma não é oposto de você mesma. Essa outra pessoa é igual a você. Só que ela não está nem aí para o outro. E você está muito aí para o outro. Então, significa que vocês dois são iguais. Embora pareça um espelho e completamente diferente, vocês dois têm algo em comum, né? Que é um não está nem aí para o outro e você está sempre muito preocupada com o outro. Então, significa que vocês têm algo em comum aí que você tem que parar para observar. Se te incomoda, é porque você, no fundo, isso é uma fragilidade, uma vulnerabilidade que você tem. Então, essa pessoa que parece que ela não está nem aí para nada, e está lá usufruindo de tudo, e ela é egoísta, e você vai, com certeza, achar essa pessoa egoísta, você vai julgar essa pessoa como egoísta, você está criticando, você está passando uma rejeição para essa pessoa. E a outra pessoa, ela vai provocar essa rejeição. Então, vocês dois sofrem de rejeição. É isso que liga você. Só que aquela pessoa que está no banheiro, ela não está nem aí para a sua rejeição. E ela faz de tudo para ser rejeitada. E ela gosta de ser irreverente. Ela gosta de mostrar que ela é diferente. Enquanto que você se preocupa em demasia em não ser rejeitada pelos outros. Isso faz sentido para você? Está certo. Não sei se ela está. Não, não. É agora WhatsApp. É um áudio gravado pelo WhatsApp. É WhatsApp. Beleza, beleza. Pronto. É isso. Está certo. Ó, a gente volta já já para finalizar o papo de hoje com o Carlos Lourenço. Está vendo? Só eu abri mão da minha pergunta para deixar a moça fazer a dela, gente. Não tem tempo. O tempo está curto. Vamos à piada do palhaço agora. A gente entende a sua amorosidade. Obrigado, doutor. Lá em Minas lançaram uma vacina feita de queijo. Não, não pode ser. É? Ah. Funcionou 50% dos doentes. Porque o queijo é meia cura. Ah. Kit Mavi. Ah. Com o Di Ferreira, outra dose, a versão remix. Arizona Sirvas com Roxanne, Slow and Newland. Com o Be In Love, desta forma, estamos terminando o programa. Ah. Que peninha. Quero agradecer hoje, hein, o doutor Carlos Florencio, psicoterapeuta, conversando, batendo aquele papo bacana com a gente aqui, tirando algumas dúvidas aos ouvintes. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, eu também, pela participação. Ótimo, muito bom. Que legal. Ô, doutor, rapidinho, qual que é a rede social? É só procurar Carlos Florencio, o pessoal te acha? É assim? Isso, é. Me siga lá no Instagram e no Facebook, é Carlos Florencio Oficial, Carlos Florencio Oficial. No meu YouTube, é Carlos Florencio, é só digitar lá na youtube.com, barra C, barra Carlos Florencio. Tem lá meus vídeos, tem a minha meditação no domingo às 18 horas, vai ter depois a minha live também, que é falar sério, né, pra gente falar sério sobre os conflitos e como resolvê-los. E é isso, tô aqui pra ajudar o próximo e vamos em frente, né? E nós vamos sobreviver à pandemia, vamos manter essa alegria que esse programa tem, que eu acho que é fantástico. Obrigado, palhaço, aí, pela sua superioridade, viu? De nada, doutor. Tô aqui pra ajudar você aí, qualquer coisa me liga. Meu Deus. Não faz isso, doutor. É, Domínico, né, o Bernardo, obrigado a todos vocês e muita saúde e estamos juntos e vamos fazer essa sociedade ser melhor, no melhor que a gente possa, do jeito que a gente possa. Obrigado, doutor. Fica com Deus, se cuida. Obrigado. Obrigado. É isso aí, gente. Estamos terminando o programa. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Infelizmente, não consegui fazer as perguntas de todo mundo que chegou aqui também. Quero agradecer a participação do Bernardo. Bernardo hoje foi sensacional. Botou uma foto ali, velho, e deu linha no pipa. Tá lá no mercado já, fazendo gol. Faz tempo. Tá bom? Desde o segundo bloco. Bernardo linha de frente. Caramba, hein? Ficou ali mudo, velho. Tá bom. Muito bem. Vou rolar agora um TBT legal, anos 80. Sensacional o som que eu vou rolar agora pra você. O QR Code foi mais animado que o Bernardo. Participou mais. Muito bem. Ó, vou rolar aqui então pra você agora uma música, um TBT bacana dos anos 80 pra você. Na sequência vem o intervalo, depois disso o Lunch Break com o Ronaldinho. Você que ouve a reprise do programa na quarta-feira, vem aí a edição do Energia na Vé com o Silvio Ribeiro. Valeu, gente. Um grande abraço. Vamos de TBT, vamos lá. . . . . . . Na Energia.